Oi, meu nome é Christian de Roas, sou do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e hoje eu te convido para ver algumas plantas da minha coleção aqui no canal Bonsai Mais. Vamos lá! Tchau, tchau. Esse é um Cambuí, que está com a flor, é uma ponta que eu gosto bastante. Aqui a gente tem o Luxus. Aqui nós temos uma Piracanta. Um vaso de onça. Simpaco. Piracanta também, ó. Uma proporção. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.